Rapaziada, vou sortear pra vocês essa Glock com 15 mil reais em adesivos colado nela. Tem um Titan Katowicz 2014 e um LDL-C Katowicz 2014 também. O Titan vale 10 mil reais e o LDL-C vale 5.800 reais. Então corre pra participar, eu vou soltar hoje, no dia 12 de março, o sorteio dessa Glock lá no meu Instagram. Então já segue lá, é arroba saulo, assim como tá aparecendo aqui na tela, e procura no meu perfil a foto dessa Glock. Você entra na foto da Glock e na descrição da foto vai tá como participar do sorteio dessa Glock com mais de 15 mil reais em adesivos. Então corre pra participar que eu tenho certeza que você pode ganhar. Tchau, tchau. Salve, salve rapaziada pra quem me conhece. Eu sou o Saul e sim, eu tô todo descabelado, todo nada a ver. Por quê? Porque hoje eu acabei de acordar. Deixa eu explicar. Eu preciso postar vídeo todo dia aqui no canal. Ontem eu não consegui gravar. Por que eu não consegui gravar ontem? Porque eu fui numa reunião, conversar com uma rede de supermercados pra vender meu pão de queijo lá. É, eu tenho uma fábrica de pão de queijo. Aí eu cheguei muito tarde, eu fui no Rio de Janeiro e cheguei muito tarde em casa e não consegui gravar. Então eu falei, ah, na hora que eu acordar eu gravo. Só que já são duas horas da tarde e eu acabei de acordar. Antes de gravar esse vídeo eu fiz apenas uma coisa. Comprei uma Glock com mais de 15 mil reais em adesivos pra sortear pra vocês. E vou soltar hoje mesmo esse sorteio lá no meu Instagram. É uma Glock Fissura Azul com Titan Katowicz 2014 e LDLC Katowicz 2014. É uma Glock que eu gostaria muito de ficar com ela pra mim, mas eu já tenho uma Glock com um Titan Olo. Que é melhor que o Titan normal. Então eu decidi sortear essa com o Titan, que já é um adesivo sensacional lá no meu Instagram pra vocês. Tá, mas o foco do vídeo de hoje é simplesmente abrir caixa aqui no csgo.net pra gente tentar pegar uma faquinha nova. Eu quero uma faca nova, mano. Eu quero uma faca nova. Estamos com 700 dólares e se você quiser abrir caixa aqui no csgo.net, você entra no link que tá aí na descrição. Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, pra você ganhar 40% de bônus no seu depósito. Ou seja, se você depositar 100 dólares, vai entrar 140 dólares pra você. Por quê? Cupom SAULO te dá 40%. Então qualquer valor que você depositar, você tem 40% de bônus no depósito. E além disso, você utilizando o cupom SAULO no csgo.net, você ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de março é de uma M9 Gama Doppler de 4 mil reais. Pra participar, é só utilizar o cupom SAULO no csgo.net e mandar print no formulário que tá aí na descrição. Lembrando, todos os meses tem sorteios mensais, então mês que vem vai ter outro sorteio, no outro vai ter outro. E uma vez que você usa o cupom SAULO aqui no csgo.net, você participa de todos os sorteios. Então vamos lá, Cláudia. Estamos com 700 dólares? Eu queria abrir, tipo, umas 10 caixas minhas pra começar assim como? Bem, né? Porque minha caixa é top, irmão. Tá gravando? Tá gravando? Então vamos. Minha caixa é top, irmão. Bora, faquinha. Faquinha ou luvinha? Uh, deu bom. Que enzirrada! Opa! 23,98, 27, 255 dólares e a gente gastou 162. Mano, minha caixa é top demais, papito. Vamos lá, mais 10, mais 10. Bora. Ai, meu Deus do céu. Vamos que vamos. Ai, será que vem duas vezes seguidas? Bom... Não. Agora foi prejú. Agora foi prejú. E dos brabo, hein? Uh, 67. Ai, o que a gente profitou na outra, a gente perdeu nessa. Vamos, mais 10. Mais 10 do Saulinho. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Tá bom. Deseret Gold Print Stream e Alpe Headline. Ok. 164. Elas por elas. A gente gastou 162. Na verdade, tivemos um profitezinho. Tivemos um profitezinho, pelo menos. Ah, rapaziada, tá tendo um profite legal aqui no site. Vamos ver. Eu queria ganhar uma faca ou uma luva, mano. Opa, opa, opa. 214. E agora foi profitezão, papito. Vamos lá, mais 10. Mano, a minha caixa aqui no CSGO.net tá extremamente sensacional. Extremamente sensacional. Papo 10. Vamos, mais 10. Opa, Alpe Grafite. Quantos doll? 105 dólares. 196. Mais um profite. Vamos abrir mais 5 agora aqui no Sauleira. Mano, a galera tá fazendo upgrade pra farra. Que bagulho aqui, mano. O site tá estourado. Esquece. Uh, M4 Z-Move. Sem doll. Mano, a gente gastou quanto? A gente gastou 81. Nossa, mano. A gente tá profitando demais. Mais duas. Mano, tamo profitando horrores. Foi bom, foi bom, foi bom, foi bom, foi bom, foi bom. Mas 43, a gente gastou 32. Mano, no total, a gente tava com 700 dólares. Se a gente vender tudo, a gente tá com 842. Depois de ter aberto as minhas caixas. Pra depositar 700 dólares no site, você precisa depositar 500. Se você depositar 500 dólares usando o cupom Saulo, ele vai pra 700. Por causa dos 40% de bônus. Então, se você tivesse depositado 500 dólares, você sairia com 842. Isso aí é louco. Muito, muito safe. Eu vou vender tudo, Cláudio. Eu vou vender tudo porque eu vim com a intenção de fazer uma coisa. Vamos escolher uma faca aqui, irmão. Vamos escolher uma. Eu quero uma butterfly dopp. Vamos. Vamos lá, butterfly dopp. E, mano, a gente consegue fazer... Mano, 33%. Mas pera, dá pra gente tentar fazer dois upgrades. Um de 300 e um de 500. Então, vamos fazer o de 300 primeiro pra ver se não dá bom. 300 dólares dá um aprimoramento de 18%. Pra uma butterfly de 1.200. E aí, se der ruim esse, a gente vai pro próximo e tem a chance de perder tudo. Mas também tem a chance de ganhar uma butterfly dopp, que é isso que eu vim fazer, mano. Eu vim tacar o louco. Tipo, o certo seria eu parar com aqueles 850 dólares. Mas, mano, eu quero uma butterfly dopp. Vai. 18%. Ai, meu coração, irmão. Quase. Puta que parola. Pera. 33% agora, clã. 33% na butterfly dopp. Vai vai. Deu bom, caralho. É isso, é isso, é isso, é isso. É isso. É isso. Deu bom, galera. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Vou pegar ela pra mim. Vou pegar ela pra mim. É isso, clã. É isso. Butterfly dopp é do sauleira. Bora, mano do céu. Com 700 dólares a gente conseguiu uma faca de 1173. Só que pra depositar 700 dólares no site, não precisa depositar 700, tem que depositar 500. Porque se você chegar aqui, ó, cupom saldo. Cupom saldo, ele te dá 40% de bônus no depósito. Então se você chegar e depositar 500, você consegue 700 de saldo. Então 700 dólares é por causa de 200 de bônus. Então a gente transformou 500 dólares reais em 1173 dólares. Mano do céu. Mano, eu ainda tô meio zonzo de sono. Vocês podem ver que eu acabei de acordar. Vocês podem ver que eu acabei de acordar. Cê é louco. Cê é louco. Vamos abrir aqui o CSGO rapidão que eu quero ver. Mano, eu vou pegar essa faca pra mim. É lógico, já peguei, né? Já peguei a faca pra mim. Ai, meu Deus. E já chegou ela. Ela tá aqui, ó. Aceitar transação. Ela tá aqui, ó. Ai, pai. Cadê? Ai, qual float? Float do... Float, não. Qual o... A phase. Phase 2. 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 Ai, carrega, caralho. Que eu tô ansioso. Phase 2. Hum, veio o phase 3. Stat track. Stat track. Phase 3. Vamos ver como que tá essa faca. Lá dentro do jogo. Ó, ela veio toda pretona. Toda pretona com alguns detalhes azuis. E bem grande na lâmina aqui, ó. O stat track dela. Mano do céu. Que faca maravilhosa que conseguimos no vídeo de hoje. Olha isso. Cê é louco, irmão. Cê é louco. Com 33% pegamos essa faca. Aí você não fala. Ai, Saulinho. É fake. Faca. Aceita. No meu inventário. Um novo item no inventário. Tá aqui. Tá no meu inventário a faquinha. Tá lá. Agora não tem como sair daqui mais não. Agora não sai mais daqui não. Só quando eu vender. Mano do céu. Lembrando, sempre que for depositar no csgo.net, utilize o cupom SALLO que você ganha 40% de bônus no depósito. E mano, se eu colocar aqui nos mais novos, eu tenho aqui uma skin que eu vou fazer vídeo sobre ela. Essa daqui que eu vou mostrar pra vocês como que eu ganhei essa M4. Essa Glock que eu vou sortear pra vocês no meu Instagram. Eu vou lançar o sorteio hoje dessa Glock no meu Instagram. O meu Instagram é esse daqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Instagram SALLO. Mano, o link do meu Instagram é instagram.com.br SALLO. S-A-U-L-L-O. Mano, a foto vai tá aqui, ó. Vai tá nesse lugar. Porque eu vou ter acabado de postar ela. E aí você entra na foto. Na descrição da foto vai tá escrito o que você tem que fazer pra ganhar essa Glock. Com 15 mil reais em adesivos colados nela. Você pode conferir o preço desse Katowice 2014 aqui, o Titan, tá 10.500 reais. 10.500 é uma coisa. E o Team LDL-C tá 5.800 e pouco. Então é mais de 15 mil. Mas vamos colocar 15 mil redondo. E ainda tem dois adesivos da Team Liquid aqui que estão colados nela. Mano, essa Glock tá sensacional. Aí, Salão, por que você não jogou com essa Glock pra você? Porque, mano, eu uso atualmente essa Glock aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu uso atualmente essa Glock. Que tem um Katowice 2014 e Olo. É... Um Brilhante 2015. Um Colônia também brilhante. E um Titan... É... E outro Titan aqui embaixo. Então é uma Glock com quatro Titan sendo um Katowice 2014 holográfico. Então, tipo, vale muito a pena essa Glock. Ela é bem cara. Por isso que eu tô dando pra vocês essa Glock aqui. Senão, eu iria usar ela, é claro. Agora, vamos dar uma olhada nessa faca lá dentro do jogo. Aqui dentro do mapa, se liga na Glockzinha que vai ser certeada pra vocês. Cola lá no meu Instagram, arroba Saulo. E a faquinha nova é uma Butterfly StatTrek Doppler. Ou seja, quando eu fizer alguma kill, vai aumentar o contador na lâmina. Como eu ainda não fiz nenhuma kill com essa faca, eu não tenho nenhuma contagem. Mas vocês sabem como que funciona a StatTrek, né? É exatamente da forma que tá aqui, ó. Só que vai mostrar nela dentro do jogo também. Porém, como eu não fiz nenhuma kill ainda, não tem nenhuma kill na lâmina dela. Assim que eu fizer alguma, já vai aparecer ali o contador perto da lâmina. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Lembre-se sempre de utilizar o cupom Saulo no CSGO.net. Então, eu, menino Narsa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mens. Valeu, Dri. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.